Lúcio Caldeira atualiza você sobre as movimentações do mercado. Olá, produtor e produtora de café do Brasil. Com cerca de 12% da colheita do sul de Minas já realizada, segundo estimativas da CochoPé, o produtor se vê diante de uma realidade muito difícil nessas duas primeiras semanas de junho. Os preços em Nova York caíram e estão trabalhando ali em torno de um dólar por libra-peso ou cem centavos de dólar por libra-peso. Essa queda em Nova York foi acompanhada por uma queda do dólar, que está sendo cotada a menos de cinco reais. E isso tudo acabou levando a uma queda também nos preços físicos pagos em reais ao produtor. A queda acumulou mais de cem reais, cento e dez, cento e vinte reais em trinta dias. E, portanto, o produtor vendendo café aí na faixa de quatrocentos e setenta reais, um tipo seis bebida dura. Então, o produtor, diante desse cenário, segura um pouco a venda, mercado travado com poucos negócios e o produtor esperando aí para ver para que lado esse mercado vai daqui para frente. É isso, mais uma vez obrigado. Semana que vem tem mais.